Fala aí pessoal, Android 4L novamente. Hoje a gente vai estar explicando aí pra vocês a como resolver o problema de travamento e fechamento de aplicativos no smartphone Android. Recentemente alguns aparelhos Android estão com esse tipo de falha no sistema, que é quando você abre um aplicativo e automaticamente o aplicativo se fecha sozinho. E hoje a gente vai passar algumas dicas bastante importantes pra resolver esse problema. Portanto pessoal, já deixa o dedo no like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e bora pro vídeo. Então pessoal, bora pro primeiro passo. O primeiro passo é bem simples. Basta você abrir aqui o aplicativo de configurações. Em seguida vamos descer até na opção aqui de sobre o telefone, você dá outra rolada aqui pra baixo, até aparecer aqui a opção de número da versão. Após isso a gente vai clicar várias vezes até aparecer lá a opção de você já é um desenvolvedor. Feito isso a gente vai voltar aqui pras opções das configurações e vamos clicar em sistema. Chegando aqui na opção de sistema, a gente vai clicar em avançado e vai clicar na opções do desenvolvedor. Com essa opção ativada, a gente vai clicar... Vamos clicar ainda não, vamos arrastar aqui até na área de aplicativos. Pronto, deixa eu ver aqui se eu localizo aqui a área de aplicativos. Pronto, aqui, achei. Primeira coisa que eu vou pedir pra vocês é, se essa caixinha tiver ativado desse modo, vocês desativam. Pode desativar que isso aqui causa uma lentidão enorme no aparelho de vocês. E limite de processo em segundo plano. Vocês vão clicar nele e clicar na opção de sem processo de segundo plano. Pronto. Feito isso, vocês vão vir na opção de desempenho. Vamos arrastar aqui, pronto. Chegamos aqui em desempenho. Vocês vão desativar a escala de animação. A escala de janela, de transição e a de duração. Como vocês estão vendo aqui, essas três opções aqui, estão todas desativadas. Ou seja, vocês vão clicar e vão clicar na opção de animação desativada. Feito isso, vocês só basta voltar. Volta aqui pro início e dá uma reinicializada aí no seu aparelho. E tudo ok, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. E até a próxima. Tamo junto.